Fala galera, beleza? JB Sniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje galera, eu tô trazendo uma análise da nova Sniper que veio na DLC Second Assault, galera, a Gol Magnum. Ela é uma Sniper muito boa, galera, mas assim como todas as outras, não é ótima pra todas as situações. Você precisa ter a DLC Second Assault pra poder ter acesso a essa Sniper. E como de costume, nesse vídeo eu vou falar de todas as situações que são aconselháveis pra você utilizar ela, e as situações que não são aconselháveis pra você utilizar ela. Então, vambora pro vídeo! Bom galera, eu vou começar falando do maior problema dessa arma, que é o uso do Straight Pull Bolt, ou ação linear, se o seu jogo estiver em português, com a mira 40x ou 20x. O grande problema, galera, é que quando você vai repor o tiro, ele dá um tranco incrivelmente alto, galera. O que impossibilita você de ver onde a bala vai cair. Isso se você estiver usando a mira 20x ou 40x. Como vocês podem ver nesses tiros, galera, o tranco é incrivelmente alto, então você não consegue ver onde o tiro caiu. E isso atrapalha muito, já que você precisa saber mais ou menos onde o tiro tá caindo, pra você poder ajustar a sua mira, né, e acertar o cara. Muitos podem estar pensando, ah, é só saber a distância exata que você não precisa errar, você mira direto na cabeça do cara, ajusta o zeroing e já era. Mas é aí que tá, galera, nem sempre o cara vai estar numa distância exata. Se ele tiver, por exemplo, 750 metros, como que você vai saber onde você tem que colocar? Mesmo conhecendo todos os padrões de queda dessa arma com a mira 40x, o que é muito difícil, já que de todas as snipers, essa é a que tem a maior variação do jogo, é importante você sempre ver onde a bala caiu. E usando uma mira 40x ou 20x com ação linear, é impossível você ver isso. Confiram essa cena agora que vocês vão ver como que o padrão de queda dessa arma é estranho. O meu amigo Cozart me ajudou a gravar essa cena, ele estava a 1km e olha onde eu coloquei a mira pra acertar ele. Ajustando o zeroing pra mil, o certo é eu colocar diretamente na cabeça dele, mas eu tive que colocar na primeira linha de cima. Isso porque o padrão dessa arma é o mais complexo que tem de todas as outras armas do jogo. Já nessa cena agora, o zeroing tá ajustado pra mil, eu tô colocando diretamente na cabeça dele, sendo que ele não estava a 1km, ele estava a 1km 120, galera. Ou seja, o primeiro conselho, galera, não utilize essa arma pra long range de jeito nenhum, porque não rola. Então agora vamos falar das situações que eu aconselho utilizar essa arma. Simples. Curta e média distância, mas não tão média assim. Pra alguns, até 600 metros, 700 metros ainda é considerado média distância, mas eu não aconselho pra essa distância, galera. Eu aconselho usar essa arma apenas pra curta distância, ou seja, até 150 metros, e média distância que eu digo é de 300, 400 metros no máximo. E isso porque eliminar alvos de 400 até 700 metros com a mira 8x é bem difícil, vocês já devem saber disso. Aí tem gente que bota um zoom variável de 14x, pra dar aquela ajudinha e tal, pra pegar esses alvos. Mas o problema dessa arma é aquele, né? O tranco dela te atrapalha muito, até mesmo com a mira 14x. Então não é muito aconselhável pra essas distâncias. Mas pra curta distância ela é muito boa, galera, porque ela é muito rápida. Tanto o tiro dela, quanto pra repor a bala. Eu ainda não vi isso com certeza, mas eu acredito que ela seja a sniper mais rápida do jogo pra repor a bala. E uma das snipers com a maior velocidade de viagem da bala. Ela possui 6 tiros no pente, e como eu disse no início do vídeo, você precisa ter a DLC Second Assault pra poder liberar ela. Pra liberar ela é muito fácil. Você precisa fazer 5 kills de cima da torre de Caspian ou Firestorm e conseguir uma Ribbon de Sniper. Tudo na mesma partida. Vamos supor que numa partida você consiga a Ribbon de Sniper, mas só mate 4 de cima da torre de Caspian ou de Firestorm. Então na próxima partida você vai ter que conseguir novamente a Ribbon. Tem que fazer tudo na mesma partida. O que não é tão difícil assim. Já que quando você mata 6 caras, você consegue a Ribbon. Então você vai ficar na torre, você vai matar 5 caras em cima da torre, e só vai precisar matar mais um de qualquer lugar do mapa pra liberar. E uma outra coisa que eu percebi que ela é muito ruim, galera, é por Hipfire. Pra quem não sabe o que é Hipfire, é você atirar sem mirar. Alguns chamam de No Scope, que nem esse tiro que eu acabei de dar aí agora. Várias vezes eu tive um cara próximo a mim, tipo a menos de 2 metros de mim, dava um No Scope nele, ele na minha frente colado comigo e errava o tiro. Então eu aconselho vocês a colocarem um laser nela, caso vocês forem jogar de curta distância, pra dar uma melhoradinha nesse Hipfire dela. Eu até diria pra vocês, galera, que vocês poderiam substituir ela pela L96, porque ela é bem parecida com a L96. Até o jeito de repor a bala e recarregar ela é igual ao da L96. Mas se for pra média distância, eu ainda continuo preferindo a L96, galera. Pra curta distância, beleza, ela é melhor. Sem dúvidas, ela é melhor do que a L96. Mas pra média distância, L96 vai ser sempre a minha favorita. Sendo que anteriormente eu também já fiz uma análise da FYJS, e ainda acho que pra curta distância, a FYJS é melhor. Mas vamos supor que vocês queiram jogar avançando num Conquest, por exemplo, curta distância, média distância, só que como é um Conquest, não é sempre que vai ter cara perto de você. Então a Gol é perfeita pra essa situação. E os acessórios pra colocar na arma ficam ao seu critério. Só não recomendo acessórios de long range. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, que ele tenha sido informativo, e que eu possa ajudar vocês de alguma maneira com esse vídeo. Se você curtiu, dá um like, favorito, comenta, o que você quiser fazer aí pra dar aquela força, vai ajudar muito mesmo. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda, galera. Caso vocês queiram alugar um servidor pro seu clã, um servidor de TS, um servidor de qualquer jogo aí, dá uma olhada nos preços da Game Services, sem dúvida, a melhor empresa de alugar os servidores do mercado, com os melhores preços, melhores servidores, sem dúvida alguma. Curtam também Battlefield da Depressão, uma página de humor e informação, tudo sobre Battlefield, você vai encontrar lá, uma página muito boa mesmo. Ambos os links estão na descrição desse vídeo. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Aquele abraço. Foi. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo.